Fala ai seus filhos do maço, puta proletário, uma cumbira salariada, continuar aqui a jogatina do... Quem conversou do cu rapaz? Continuar aqui a jogatina do... De aquela PPM, viu? A altura? Tenta, continua! Vou tentar aquela missão de não te salvar o Kani porque eu falhei miseravelmente né? Oh Kani! Eu não sei porque que os Kani ta tombando tão fácil viu? Sinceramente... A caminhoneta parecendo um Hot Music eu tinha O Kani... Mas tu falando? Você ta com o Kragas? Michel Torremo Torremin Eu quero comer o Torres Vou lá direto na... naquela budeira de aeroporto. Cara, essas minhas são de... de tempo. Aquelas que tem que ficar protegendo, mamãe. Eu sou um feliz... viadão da palafita. Você não presta pra nada você pôr de presunto. Eu perdi a câmera aí. Eu perdi a câmera. 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 Acho que é por aqui Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eles dizem que o América é melhor do que o que tem Mas quando você é o número 1, é hora de celebrar E você não espera Seja cada vez Eu amo 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Outro na mãozinha Tá buceta Codipen cardino Tem essa carniça Pegar limonese Tirar de perto Codipen cardino Ah meu carro salvou Meu carro que não é meu não Codipen cardino 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 Eu já vi que o que vai acontecer Os Gamber vai pegando minha cola Mas parece que não é muito rápido não Alô, desgambetado! Desfeio de uma puta arrombando! Passa até um bué na buçanha da talanja, filho! Pô, por que você? Seus bandidos é ninguém quinto Dook e Tails? Nossa mano essa lógica do GTA de P.M.T.A.K. Se você sentia muito bandido impune Tá vendo só, a polícia tá perseguindo o cavalo lá Puta o carro do atraco Vixe mano esse cara ele tá de AK-47 E aí 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 Tá bugando. Acabou a missão dele. Essa é a música que parece coisa da Joelma. Esse é o que pelo acarbo a miséria. eu só vou salvar rapidão porque... porque, porque... Ah, voltou as missões aqui... E agora? Só que eu continuo daqui... Batedor de punheta... A carcação do super... 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 Lavei o bosta, cara! O isnipi? Deixa eu ver onde é que é Onde é que é Usar lança-foguete Tava lança-foguete Uau-áss O que é isso? Eu acho que tem que voltar para trás, eu vejo! Mas é uma merda! Não me culpem, me culpem a sociedade! Não entro não! Por que está me atendo no bala? Ah, eu acho que... Vocês percam de explodavor! Ficou um cara bugadão lá em cima! Inferno! Culete! Culete! Não me culpem, culpem-se! Não me culpem! Não me culpem! Viste tão perto assim, mano! Ah, vai tomar no cu! Que bosta! Se é que se ele ir voltando não aparece o outro não? Claro que não! Eu acho que era pra ser mais fácil isso, mas eu que sou burro de massa... Ei, César, o que é? Dê a César o que é de César, velho! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Não é possível isso... Ai, parece que tá no final de propósito! Eu acho que não vai aparecer uma colete também... Não é aqui que eu peguei? Não foi aqui, não? Ah, sei lá... Ah! 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 Eu já nem sei mais agora, eu sou ruim de memória. Oh, bunda! Agora fudeu de vez! Agora fudeu, como que eu vou sair daqui? Que merda! A gente fala uma coisa... Falei miseravelmente no Tepega. Mas fui bem sucedido em Tepega. Falei miseravelmente no Tepega. Falei! 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 Ah não, você morda, eu quase tenho que conseguir Eu sou uma delimacera, me pedaço Te falar uma coisa Eu sou uma delimacera, eu sou uma delimacera Eu sou uma delimacera, eu sou uma delimacera Eu sou uma delimacera, eu tenho um gumbas Ah mas que inferno Oh buçanha veia pelada Eu sou uma delimacera 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 Oh, 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 I love lettering this deed. I gave you a attack. She could. É, respeito e mais um monte de polícia atrás de mim. Será que não tem nada por aqui? Seus filhos mais vaca, veio com o dupe. Salva o que passa. Eu não disse. Este rastro da lesma... Eu não gosto de lesma. Este sniper. Este contrap vai ser uma bela. Este contrap vai ser uma bela. Ai, socorro. Não vai dar tempo. Essas histórias de seguir trem não é bom. São filmes de sombraia. São filmes santos de sombraisia. Não os arrasam mais... Para optimism, em não faz alguma coisa. Eu sempre agradeço, por nós. Hoje dito, eu sempre agradeço. Isso seria como tiram. Como é gostoso tirar as nádegas de um trem. Por que tu sabe que os trens tem aquela porta atrás e eles acham que o passagem vai ser a trufe de sair do trem? Ai parece que a moto está ficando lenta. Acho que lá vem. Acho que lá vem. Mais um. Impressionante como as vezes que ele me lasca bolhos de todo jeito. O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Switch stations, please Muito boring Muito boring Sane time And the living is easy Fish are jumping And a peddle is high Oh, your man is rich And your mind is gonna looky Slash If you leave No room that you cry T sucked I love this morning You only rise up singing Then you'll spread your wings Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu não tenho mais como salvá-la na casa do... Ah, mas também vou ter que voltar do jeito, né? O que é isso? Nossa! 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 Não sei, não sei, não sei, não sei. Deixa eu fazer ter uma pista... Oh Deus! Oh meu moto, a potência de um peido de gelo! Tomei o meu! Olha! É uma nua! Eu tenho um cavalo para você! A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou lhe dessinar à l'heure, Derriere o vacanze. E pense-se sans impensé, Pense-se no désarroi. J'essaie de me joindre au trouble Passe-t'en adieu. Je m'acharroi, Prends-se aussi le fond de tes yeux. J'y vois un sobondé. Acho que eu já fiz foi merda. Tem que usar a jibóia escura? A jibóia escura. O que é uma jibóia escura? Je m'en arraste. Doseหura... Alfou. Les Даços. Chantos de pec... Em barest! Prends-se tente a me faxar, Déb razón-se... Buen asleep-se-sà- wood publiques Desfortivamente Quando fala assim... Que bosta? Como que desce daquilo? Ah, por aqui. Que bosta! Ah, não tem jeito. Eu também precisava de colete. O que? O Raing? Um cafetão... Ah, depois continua isso, né? É f***! Bom, então depois eu continuo.